Estamos aqui em Beirais para saber a opinião dos habitantes sobre o candidato Diogo Almada. Vamos a isso. Como é que caracteriza o candidato Diogo Almada? É um homem sério. É um homem honesto. Temos um Diogo mais beiralense do que Lisboeta. Estava a ver, nunca mais apareceu assim. O Diogo Almada é o candidato que defende os interesses dos beiralenses. O que é que tem a dizer sobre isto? Olha, é de pessoas assim que o país precisa para andar para a frente. Eu vou votar no Diogo Almada se ele vestir a minha roupa. Se fossem todos assim, estávamos nós bem. Eu estou a apostar muito em forte no nosso Diogo. Mais um voto para o Diogo Almada. E mais nada. Bem-vindos a Beirais. Nova temporada. De segunda a sexta-feira, na RTP1.